E uma das medidas do governo federal para diminuir os impactos da pandemia na economia foi zerar a alíquota do IOF, cobrada sobre movimentações financeiras. Depois de ter sido brevemente reativada para ajudar a compensar os gastos de apoio à população do Amapá, a cobrança do imposto volta a ser suspensa até 31 de dezembro deste ano. Mesmo quem não saiba o que significa IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, é beneficiado quando a alíquota é zerada. O IOF é cobrado quando são feitas operações como pagamento de seguro, cartão de crédito, empréstimo e financiamento. A alíquota zero significa maior economia para o bolso do cidadão e um alívio para as empresas. A alíquota do IOF sobre operações financeiras tinha sido zerada no mês de abril, no início da pandemia do coronavírus. Mas em novembro, com a interrupção da energia elétrica no estado do Amapá, o governo reinstaurou o IOF para compensar os gastos públicos com as medidas de auxílio à população daquele estado. Agora, graças a um decreto do presidente Jair Bolsonaro, a alíquota do IOF voltou a ser zerada, até o dia 31 de dezembro deste ano. Além de manter uma possibilidade de um planejamento financeiro por parte das empresas, reduz o custo do dinheiro e isso facilita bastante não só a questão de fluxo de caixa das empresas, mas também no dia a dia das pessoas comuns. Em 2020, com o IOF zerado, o Ministério da Economia estima uma perda de arrecadação de mais de R$ 447 milhões. Para a economia, é muito importante quando você dispensa o pagamento do imposto, que é mais recurso que vem para a atividade produtiva. Então, isso faz com que os empregos sejam gerados, as empresas tenham uma folga de caixa e possam investir. Obrigado. 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 Obrigado.